Aqui nós temos sete riachos, que além do problema da enchente, que vem aqui do rio Tocantins, nós temos também o problema da drenagem desses riachos. O Cleito tem um projeto, eu pedi para ele fazer uma revisão, uma atualização desse projeto, para fazer a drenagem desses riachos, para que a gente possa realmente poder escoar essa água, aprofundando esses canais, limpando esses canais. Nós intensificamos os trabalhos com equipes de plantão, com equipamentos, para dar resposta rápida às necessidades, sobretudo no caso da Secretaria de Infraestrutura, a manutenção e a conservação das rodovias, para que não haja interrupção do tráfego, as pessoas possam fazer os deslocamentos, o acesso a serviços públicos e manter a atividade econômica aquecida. Isso nós temos feito e também no auxílio aos municípios, com a contenção de erosões, com a identificação de estradas vicinais, com risco de interrupção no tráfego, ou mesmo que já passaram por cortes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto